Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Nessa jornada de jogos insanos, a gente conferiu um título mais lindo que o outro, né galera? Foram ali histórias impressionantes, gráficos incríveis, mundos abertos extraordinários e, claro, né, jogos insuperáveis que ninguém ousou bater de frente com eles na geração PlayStation 4 e Xbox One. Portanto, vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre um outro nível, tá galera? É dia da gente falar de 10 jogos insuperáveis da geração passada. Jogos esses que ninguém conseguiu competir com eles de alguma forma, mano. Então vamos lá, porque o vídeo tá repleto de obra de arte, galera. E ele tá apenas começando. Pra começar, eu quero falar sobre o jogo. É um jogo que ninguém conseguiu superar na geração passada de consoles. Lógico, né mano? A minha opinião é que Red Dead Redemption 2 foi a maior e melhor obra de arte que eu tive o prazer de conhecer na geração PlayStation 4 e Xbox One. O game apresentou uma diversidade impressionante de vida, exploração, diálogo e uma narrativa que, vou te falar, hein, faz qualquer jogador se quebrar por dentro de tão maravilhosa. O online no seu lançamento não foi tão agradável, tá galera? Mas nos dias atuais, a Rockstar tem dado uma atenção muito da hora, tornando também o online do jogo cada vez melhor e mais fluido. Enfim, mano, pra mim, ninguém supera Red Dead Redemption 2. Pra fortalecer essa jornada de narrativas impecáveis, The Last of Us Parte 2 provou de infinitas maneiras que a Nautilus sabe muito bem o que faz, né galera? O The Last of Us Parte 2 nos trouxe ali uma narrativa que faz qualquer um pensar sobre a vida, né, e sobre o grande valor que é o perdão. Ela e dessa vez tá muito mais sanguinária que no jogo anterior, e nessa estrada de sangue a gente se deparou ali com gráficos quase inigualáveis, detalhes ali impecáveis e uma história, né mano, que fez muita gente chorar. Mas também nos trouxe ali um profundo sentimento de alívio e libertação. Enfim, a Nautilus mereceu cada prêmio ganhado na Game Awards. O jogo é simplesmente fantástico. Pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente? Não dá pra parar a gente. Eu quero o mesmo que você. O mundo da velocidade é uma coisa complicada já faz tempo, né mano? E é por isso que a Microsoft já deixou bem claro quem é que manda nesse universo de corridas insanas. Forza Horizon 4 nos levou ali aos lados gélidos da Inglaterra, onde a gente teve experiência de pilotagem, né, nas quatro estações do ano. Graficamente falando, Forza Horizon é insuperável nos seus detalhes também no gênero da corrida, tá galera? E no 4 isso não foi diferente não, hein? Muito pelo contrário. Ficou ainda mais impressionante. E lógico, né, ninguém ousou bater de frente com algum outro jogo de corrida, né? Porque Horizon 4 é simplesmente fenomenal. Situado nos últimos anos do período Sengoku, Sekiro Shadows Die To Eyes retratou ali um dos mundos mais fantásticos e vívidos dessa geração, a partir de uma estética de inspirações japonesas, onde a batalha se desenrola ali através de um shinobi solitário, né, que é vinculado a um código pra proteger o seu mestre, custe o que custar. Sinceramente, eu já acho que a From Software já é incrível nas suas produções, mas Sekiro foi a prova, né, de que ela pode oferecer muito mais do que ela já oferece, tá? Esse pra mim, e eu acredito que pra muita gente, foi um dos jogos mais incríveis que a gente jogou não só nessa geração, né, galera, mas em toda a nossa vida. Que jogo da hora! Sendo praticamente o terceiro jogo da franquia, esse jogo aqui é praticamente obrigado a fazer parte dessa lista, né, galera? Com o visual de cair o queixo, Metro Exodus nos trouxe ali a continuação da Insana Jornada de Artyom, que agora tá com a sua esposa nesse novo título. Jogando em primeira pessoa, o game diferenciou bastante a sua mecânica de exploração dos outros jogos, né, dando ali uma liberdade incrível pro jogador explorar o mapa do jogo. Além do mais, a ambientação de horror, né, e aquela atmosfera sombria do game continua sendo a cereja do bolo nesse, que pra mim é um dos FPS mais brilhantes que a gente conheceu na geração passada de consoles. Vocês acham mesmo que a gente ia falar de coisas impressionantes e não iria citar God of War, né, galera? Não tem como, né, mano? O campeão do jogo mais magnífico lançado em 2018 continua com seu brilhantismo insuperável. E olha, mano, que a briga em 2018 foi boa, hein? Até porque, galera, Red Dead Redemption 2 era, digamos, o seu rival na hora da competição de melhores jogos daquele ano. Eu, sinceramente, ainda acho que o Red Dead merecia o prêmio, tá? Mas isso não quer dizer que God of War deixou de ser absurdamente fantástico como sempre foi. E a Santa Mônica garantiu, mano, que 2021 tem muita coisa louca pra gente conhecer ainda. E talvez, quem sabe, a guerra final entre os deuses nórdicos. A CD Projekt Red, infelizmente, teve um lançamento conturbado e muito decepcionante pra nós, né, galera? Quando o assunto é Cyberpunk 2077. Mas vamos ser sinceros também, né, mano? The Witcher 3 Wild Hunt foi e continua sendo um dos RPGs mais absurdos da geração passada de consoles. E, inclusive, mano, a CD Projekt Red deixou bem claro que lucra com o jogo até hoje. E olha que ele foi lançado lá em 2015, hein? The Witcher 3 ofereceu um mundo vívido e revolucionário nessa caminhada gamer. É inegável a gente dizer que The Witcher 3 foi, né, é e continua sendo uma das melhores referências quando o assunto é RPG caprichado. Na estrada do PlayStation 4 e do Xbox One, galera, a gente se deparou com uma caminhada extensa. De desafios brilhantes, né, e gráficos surpreendentes que deixou muita gente impactada ali. E entre eles, Bloodborne mostrou que nem só de Dark Souls vive a From Software. Com uma ambientação perturbadora de uma cidade infectada por uma doença, Bloodborne foi uma das obras mais extraordinárias que a gente viu passar por aquela geração. Eu sei que muita gente aqui vai citar Dark Souls. E sim, é lógico, né, galera, Dark Souls também anda junto com ele. E ainda continua sendo uma produção tão incrível que só From Software sabe fazer. Refazer um clássico totalmente do zero não é uma tarefa fácil, hein, galera. Principalmente quando se trata de um título de alto peso como Final Fantasy VII. Felizmente, a Square Enix estava mais do que preparada, né, pra retornar com o brilhante Final Fantasy que sem dúvidas foi um sucesso e tanto. Enquanto o remake ainda permanece fiel ao seu material de origem, ele também criou um caminho próprio, né, com um sistema de combate totalmente reformulado, novos elementos da história e uma visão expandida do cenário de Midgar. Final Fantasy VII Remake junto com Shadow of the Colossus foi simplesmente insuperáveis quando se trata, né, de retornos feitos do zero. A franquia Assassin's Creed pode ter se transformado bastante do que ela costumava ser antes, tá, galera? Mas a gente não pode negar que o Odyssey foi uma das obras mais impressionantes que a gente conheceu na geração passada de consoles. Ele ofereceu ali um mundo aberto muito louco, mano, e continua sendo um dos RPGs mais incríveis, né, produzidos pela Ubisoft. E sim, tá, pessoal, se você gosta de muito, muito conteúdo dentro de um jogo igual The Witcher, Assassin's Creed Odyssey foi absurdamente extraordinário, mano, e pra mim, continua sendo uma grande referência quando a gente fala sobre RPGs insanos. Finalizar essa lista aqui e não falar sobre o maior quebrador de recordes do mundo dos games seria uma falha enorme, hein, velho? GTA V, ele foi lançado em 2013 e mesmo que tenha muita gente querendo ver o 6 chegar logo, a Rockstar deixou claro que Red Dead Redemption 2 e GTA V estão ainda, né, fazendo um trabalho fantástico e atraindo cada vez mais jogadores. A empresa deixou claro que já começou os trabalhos de GTA VI, tá, galera? Mas agora, né, as intenções estão focadas em GTA V ainda e no Red Dead, né, que como eu falei, são as galinhas dos ovos de ouro da Rockstar. E sinceramente, né, galera, esse ano a gente viu um monte de jogo prometendo competir com o GTA. E, mano, ninguém conseguiu chegar nem perto, velho, somente o Red Dead Redemption, mas que também é da mesma empresa, né? Enfim, a Rockstar é simplesmente perfeita e eu tô muito ansioso pra ver GTA VI chegar logo pra gente jogar também. Pois é, hein, galera? Que lista que é essa, hein, mano? Só coisa linda de se ver e, claro, né, pra jogar e aproveitar bastante também, ó. Tem muito jogo louco além desses daqui que eu citei, tá? Nessa geração passada de consoles, a gente viu Resident Evil 2 Remake, que é um jogaço, Cuphead, Sea of Thieves, a franquia Destiny, que pra mim também é extraordinária, Hellblade 2 Senua's Sacrifice, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man e vários outros jogos. E aí, qual que é o jogo que mais marcou você na geração de PlayStation 4 ali de Xbox One? Deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, você tá esperando o quê, meu filho? Já se inscreve pra você não perder nada, mano. Ficar por dentro de todos os detalhes, né, e dos melhores jogos do mundo gamer. E se gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal, né, e divulgar mais os vídeos do canal também. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham uma semana produtiva e abençoada, e tudo de bom sempre. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.